Quem pode requerer esse benefício? Olha, os filhos, os dependentes, os filhos, a esposa, a companheira, o irmão, os pais, qualquer dependente que esteja na relação de dependente e respeitando as classes, pode requerer o benefício. Se um companheiro ou um cônjuge requereu, os pais não podem requerer. Se um filho requereu, um irmão não pode requerer. E aí vai, vai depender da classe, primeira, segunda e terceira classe. Sempre uma vai anulando a outra quando ela vai preenchendo os requisitos ali, né? Correto, correto.